Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí, dá aquele like, aquele joinha, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante para o canal, mostrando pra vocês aqui ó, tô dentro da empresa aqui agora, pra fazer a... vou quebrar essas telhas aqui ó, é telhas, porque a telha é grossa pra caramba, igual uma laje, eu irei quebrá-las pra... Alguma parte dela utilizar naquela valeta ali embaixo ó, que tá baixo, vou depois compactar com rolo, e a outra parte ela vai ser jogada fora, vou carregar o caminhão, mas eu tenho que triturar, mas ela é ainda, tem que triturar, quebrar direitinho, pra poder carregar o caminhão, valeu galera? Aí daqui a pouco eu volto, hoje eu tô trabalhando aqui com o rolinho né, rolinho aí, e tô trabalhando hoje com a FH, com a vovazona, tava ligando a bateria dela aqui agora, entendeu? Ligando a bateria dela, mostrando o serviço aqui ó, o rolinho também tá aqui, entendeu? Aí hoje eu vou trabalhar no local fechado, dentro do galpão aqui, onde que eles derretem o alumínio, pra poder mandar em bags, pra São Paulo, valeu galera? A vovazona aí ó, tá suja, entendeu? Mas o que que fazer, né? Sai de uma obra, vai pra outra, não tem como né? Aí daqui a pouco eu volto aí pro serviço, valeu galera? Vai galera, beleza? Voltando aí, dando continuidade ao vídeo, Eu fiz a retirada, dessas telhas grandes que estavam aqui no chão, que eu mostrei pra vocês ó, tem uma, tem uma terra inteira lá que eu mostrei pra vocês ó, aquela de lá ó Tem umas telhas grandes, com vergalhão, entendeu? Com umas coisas de aço aí, tipo uns, uns cabos de aço presos dentro dela Aí eu tava triturando, tô triturando aqui, pra mim poder carregar, eu ia jogar aqui dentro dessa vala, essa valeta aí ó, que eu limpei Só que não tem como descer com rolo, porque vai furar o pneu cara, infelizmente não tem como não Ou o rapaz coloca, é, barro, entendeu? Pra mim passar com rolo, pra compactar Ou eu passo com a esteira da máquina e vai ficar cheio de, de vergalhão, aí é com ele Tô esperando o responsável da obra chegar aí, pra mim, pra mim passar isso pra ele Aí eu tô carregando o caminhão, entendeu? Tirando esse material Quebrei o máximo possível aqui, tô carregando o caminhão Enquanto ele não chega aí, pra mim poder passar a posição pra ele aí, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuidade ao vídeo aí Um abraço, hein? Olha lá aí galera, voltando aí, finalizando o vídeo aí Aqui em Duque de Caxia, Rio de Janeiro, hoje tá chovendo muito, entendeu? Aí, o bota fora, pra jogar esse material ruim aí Tá tudo fechado Eu não tenho acesso, entendeu? Olha o material como tá, ó Cheio de vergalhão Não tem como fazer a retirada disso Aí, amanhã é feriado, aqui no Rio Essa quarta-feira agora é feriado, no estado do Rio Aí, devemos voltar com continuação desse serviço aqui Só na quinta-feira Mas a parte de limpeza daqui de dentro A retirada do material que estava aqui, eu fiz toda E triturei o material todo aqui fora Entendeu? Aqui a empresa, aqui o nome dessa empresa é Alutec Ela é recicladora, ela pega o alumínio Daqui é um montão de alumínio prensado Pega o alumínio, joga naquele forno lá embaixo Aquela claridade ali, assim, ó É um forno, derrete E faz um estubete grande Pra poder vender, entendeu? Maciço Aquele estúbulo maciço, né? De alumínio pra poder vender Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, dá aquele like, aquele joinha Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Que é muito importante aí pro canal, valeu? Um abraço aí pro seu amigo Carlos Maggioli Mais pra frente eu vou vir com a finalização desse serviço aqui A limpeza total desse material Valeu, galera? Um abraço aí Deixa eu focar melhor Olha lá, ó Entendeu? Um abraço aí pro seu amigo Carlos Maggioli